Olá amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 9 que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Quer aprender um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal e curtam a nossa página no Facebook para ficar sempre atualizado com novos vídeos postados aí para você. E agora também tem a página lá no Instagram, arroba contabilidade tv business, segue lá. Vamos ao que interessa que é resolver a questão número 9 que diz o seguinte Uma sociedade empresária apresenta as seguintes informações referentes ao período de janeiro a dezembro de 2016 extraídas do seu balancete de verificação em 31 de 12 de 2016 das contas de resultados referentes e operações continuadas Custo com venda do imobilizado, R$ 17.000 Custo das mercadorias vendidas, R$ 260.000 Despesas administrativas, R$ 15.000 Enfim, tem várias e várias contas aqui e os seus respectivos valores na coluna do lado direito Em negrito, o principal fala o seguinte Considerando-se apenas as informações apresentadas E de acordo com o NBCTG 26 Apresentação das demonstrações contábeis O valor do resultado antes das receitas e despesas financeiras a ser evidenciado na demonstração do resultado do período é de Letra A fala R$ 19.000 B fala R$ 22.000 C fala R$ 59.000 E D fala R$ 62.000 Peço que vocês pausem o vídeo, tentei responder Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver a questão aí juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Como é que foi a questão, estava fácil, estava difícil Bom, para resolver esse tipo de questão é muito fácil Basta conhecer como que funciona a DRE Se você não sabe fazer uma DRE, uma demonstração do resultado do exercício No final desse vídeo eu vou deixar um link onde eu tenho uma aula completa Que eu ensino a DRE do início até o fim Então assiste ela, pois vale muito a pena Agora, se você já conhece a DRE Basicamente é o seguinte Você tem que somar as receitas e tirar os custos e despesas Vamos ver como ficaria no nosso exercício Custo com venda do imobilizado Eu vou colocar aqui entre parênteses Porque é negativo, né? Custo é um valor negativo, então menos R$ 17.000 CMV, custo das mercadorias vendidas Menos R$ 260.000 Despesas administrativas, como o próprio nome diz Despesas, então vamos diminuir R$ 15.000 Coloca entre parênteses Porque na contabilidade, quando está entre parênteses, significa negativo Despesas comerciais, R$ 45.000 negativo Faturamento bruto de vendas Bom, aqui a gente já tem aí uma receita Então R$ 400.000 positivo E CMS sobre vendas Temos aqui uma despesa, R$ 48.000 Receita com venda imobilizado R$ 14.000 positivo O CMS ficou negativo Aqui a receita com venda imobilizado ficou positivo Outra receita, receita de aluguéis R$ 40.000 positivo Vamos somar, então Vendas canceladas R$ 10.000 Negativo Resultado antes das despesas e receitas financeiras R$ 59.000 positivo Agora a gente confronta o negativo com o positivo E vamos chegar numa soma aí Que condiz com a letra C De Corinthians De ciências contábeis Contadoras maravilhosas no meu Brasil Então o gabarito é a letra C R$ 59.000 Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários No final desse vídeo Vou deixar um link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontreadas Afinal, nem só de contabilidade a gente vive Do lado direito Vou deixar um link Para você aprender Como funciona a DRE De uma vez por todas Tem uma aula completíssima aqui no canal E é gratuita E no canto inferior Um link para você poder inscrever-se aqui no canal Também, se você quiser comprar As melhores apostilas de contabilidade Para você estudar para o exame de suficiência Concursos públicos Questões comentadas Teoria passo a passo Mande um e-mail para ContabilidadeTV ArrobaOtmail.com De lá você recebe um catálogo Com todas elas Para poder estudar Coach também Quer coach? Mande um e-mail para ContabilidadeTV ArrobaOtmail.com Que eu monto um plano de estudos Bacana aí para você Agora sim pessoal Estou indo embora Muito obrigado E até a próxima questão